Isso é só isso que você sabe fazer. Você só sabe bajular os outros por interesse. Interesse? É interesse. Interesse. Você é a última pessoa que pode falar sobre interesse? Porque as pessoas falam que você tá comigo por interesse. E aí? Que interesse? Eu acho o teu mundo uma palhaçada. Eu sei. Eu também acho um monte de coisa do seu mundo uma grande palhaçada. Mas eu respeito, sabe por quê? Porque são as suas coisas. Você quer saber de uma coisa, Fernando? Eu não tô mais disposta a mudar a minha vida por um cara que não cede por nada. Tá bom? Isso tudo, essa briga toda, é por causa daquela foto idiota. Me desculpa, Katrina, mas essa sua vaidade pra mim é uma doença e eu não consigo entender. E eu tô cansada de me esforçar pra te entender. Enquanto você me julga por tudo que eu faço. Quem é você? Hein? Quem é você? Se não fosse por mim, você tava até hoje fazendo bico de informática e postando naquele vlog caído de videogame que ninguém nem quer ver. E daí? E daí? Eu tava feliz. Eu estava feliz. Alguma... Alguma vez na minha vida eu te pedi alguma coisa? Não. Não, você nunca me pediu nada. Aliás, você nunca fez nada. Foi eu que te procurei, eu que te beijei, eu que me convidei pra sua vida. Você nunca tomou nenhuma atitude. Só que agora... Eu desisti de esperar. Fui bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Quase morro. Quase morro. Tentando encontrar o contato novo dela agora. Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora, mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir. Só vou pedir desculpas, nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Só vocês agora, vem Só vocês agora, vem Só vocês Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Que a gente não vai mais voltar Que a gente não vai mais voltar Eu vou estar Obrigado.